Manda aí. Vai, pode ir. Fala, galera. Um grande abraço. Deus abençoe o trabalho de vocês, valeu? É. Passeado o canal, hein? Flamenguista e Papas na Língua. Um abraço. Boa tarde. A maior e melhor nação desse mundo é uma nação robro-negra que é custódio flamenguista sem Papas na Língua. Trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mergão. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2019. Enquanto o Flamengo continua a preparação para o jogo contra o americano na abertura da Taça Rio, o Flamengo vai resolvendo as questões das indenizações, as negociações com os familiares, e tranquiliza a sua torcida, trazendo uma importante informação no dia de hoje. O Flamengo garante que mantém as negociações com as suas possíveis contratações, né? E a única já acertada e confirmada, inclusive era a preocupação do empresário, do jogador, é a colateral Rafinha. Que assim que terminar o contrato dele com o Bayern de Munique, em maio, ele assinará com o Flamengo um contrato de três anos. Sendo assim, o jogador, que é ambidesto, né? Ele joga nas duas laterais, mas a especialidade dele é lateral direita. Está confirmado que o Flamengo tem um acordo com o Rafinha, e que o contrato será assinado em maio. Contrato de três anos. Resolvendo assim, um dos grandes problemas que o Flamengo tem, que é na lateral direita. A Belk vai dar a oportunidade para o Rodney no jogo contra o Rodney, né? Falo Rodney, mas é Rodney. Contra o americano, testará mais uma vez o jogador na posição. Fica nessa disputa aí, parar e Rodney para ver quem é o menos pior. A realidade é essa. E o Flamengo continua com esse problemão aí, que só poderá ser resolvido de fato em maio. A não ser que algo de sobrenatural aconteça, e o Bayern resolva também a contratação do lateral francês, né? Que também está emperrado lá. E possa liberar o jogador Rafinha, que quer sair pela porta da frente. Nada mais justo. O jogador é titular ainda do Bayern de Munique, né? Último jogo do Bayern, né? Inclusive o Bayern de Munique pega o Liverpool. Hoje é às 17 horas. Quem quiser ver o Rafinha em ação, essa é uma grande oportunidade. Liverpool e Bayern de Munique, hoje é às 17 horas. Vocês podem estar vendo aí como é que o lateral, que vai vir para o Flamengo, está atuando ainda em alto nível. Então é isso, nação. Saudações, o Bruno Negras. Qualquer novidade estarei postando lá na comunidade. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Senta o dedo nesse like, que é muito importante para mim. E tem um link lá na descrição, que vocês podem estar acessando, para estar dando uma colaborada maior aí com o nosso canal. Valeu, nação. Tamo junto aí. Saudações, o Bruno Negras. Saudações, o Bruno Negras.